Vencer ou vencer? É com esse lema que o Corinthians entra em campo hoje. Depois de dois tropeços consecutivos, diante do Cruzeiro e do Havaí na ressacada, a equipe paulista volta a campo. O adversário da vez é o lanterna e também desesperado por vitórias, América Mineiro. Se perder hoje, o timão pode ver o já colado Flamengo ultrapassá-lo. E apesar de ter um jogo a menos, o Corinthians quer também moral para assim ganhar fôlego e ânimo. Para as próximas partidas, em especial o clássico diante do Santos, dia 10 de agosto na Vila Belmiro. Afinal, boas partidas vão permitir que o timão continue na liderança, o que para o técnico Tite não significa problema. Pelo contrário. Liderança não me preocupa, me deixa contente, uma barbaridade. Bom, eu quero amanhã vencer e continuar líder e ter um jogo a menos. Vou continuar tendo, não vou ter medo do sucesso, medo de estar na frente, de ser o cara a ser batido, nada a ver. Ele é do jogo, eu quero brigar pela parte de cima, eu quero brigar pela parte boa. Nós queremos manter liderança, nós queremos estar na frente. Se eu não fui, agora eu vou ser em fase. Nós queremos estar com um jogo de vantagem e continuar sendo líder do campeonato, sendo a segunda melhor ataque e a primeira melhor defesa. Nós queremos continuar.